. 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 Saladinha, nossa, põe aí uma cenourinha pra mim. Pode pôr aqui cenourinha, umas quatro pra mim. Nosso shape será mantido, no final do ano, nosso shape será mantido por Snowfrakes. Com granola e aveia. É, moleque. O shape vai vir. 10 mil e um dia, hein? Promessa é dívida, hein? Grava lá mesmo. Agora vai ter que dar beijinho, né? Vai lá, chega bem e faz assim, ó. Vem cá. Chega bem e faz assim. Cadê o bichão? Ô, Luca, chega mais. Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. De novo, não pegou não, não gravou não. Não gravou não, não gravou não. Solta o disco, ele tava no... Ih, ih, ih. Aí, promessa cumprida, não. Tá pegando ele pra ver sim. Ih, ih. Ih, ih. Ele tirou o bichão. Ô, Tox, ele é o Tox. Meu amor. Ô, travou o kill. Acho que não pegou não. Pegou, cara? Pegou não. Vai lá, vai lá. Pega de novo, vai de novo. Pegou não? Pegou não? De novo, velho. De novo. De novo. Fugiu, mano. Fugiu. Fugiu. Meu Deus. Vai, vai, vai. Fugiu. 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 Fugiu demais, velho. Ô, Tox. Tox. Deu três vezes, pai. Olha a receita pra ficar forte. Isso aí é louco. O que tá chorando? Deu menos. Só com o bicharia. Esse é o segredo? E aí, Jovem? Como você se sente te beijar três vezes, Lucas? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Travou? Travou. Travou eu não entendo. Travou? Deu tilt? Deu tilt. Mano, olha a caixa que os cara tá tumultuando no meio da rua, velho. Os cara vai arrumar treta no meio da rua, pai. Olha lá, pode pegar, né, pai? Olha lá. Vamos dar uma voltinha de bike aí, ó. Bora, loira. Dá uma voltinha com nós aí. Vem na minha garupa. Vem, ó. Dá pra levar na garupa aí, pai? Depois eu quero fazer um vídeo que eu emprestei a bike. Olha lá. Olha lá. Bikesona, pai. Vem aqui na garupa, pai. É muito chato, não é? Tem barulho errado agora. Pai, dá devinha, mano. Bora, pai. Bora, pai. Meu filho tá que nem na moto. Chama, mano. Um abraço. Olha essa foto nossa ali, pai. Cê já chegou a ler os comentários do vídeo falando que você é o Android número 18? Mano, eu li. Engraçado pra caralho, velho. Falando que você é lésbica, pá. Eu gosto de homem pra caralho. Você é lésbica ou não? Não? Não. Gosto muito de homem. Gosta mesmo? Muito ou pouco? Muito. Tem 18 anos, pai? 18, pai. Caralho, já competiu com a brisa? Já competi num ponche clássico. O que você tá tomando? Tudo, né, pai? Água, tudo, pai. Tudo, né, pai? Mas aí, vive do que? Você trampa ou como é? Trampo, pai. Trampo academia, trampolagem de suplementos. Faz o que, David? Faço facul. 18 anos na correria? Na correria, pai. Caralho, pai. Vou te fazer um convite pra você passar uma semana com nós lá na Casa Maromba. Brota? Eu vou, broto, claro. 18 anos? Bora pro palco lá? Bora. Primeiro atleta aí a ser representado da Casa Maromba. Brota? Pronto sim, mano. Vamos ver aí se o rapaziada aceitar. Tá? Semana aí, vamos passar essas festas aí. Vou te chamar pra você passar uma semana com nós lá. Beleza, filho. Sério de Guarujá aí. Fala aí pra onde você quer, onde você treina. Sou do Guarujá, sou do Souto Antônio. Treino na Arena D. É, nóis. Obrigado por emprestar bike pra nós aí. Guarujá, representou. É, nóis. Felizão, sorriso no rosto aí. Tamo junto, rapaziada. 18 anos, meninão. Tá bem? Tá, tá showitado, pai. É nóis, rapaziada. Tamo junto aí. Natural o caralho, filho. Tomou o que o Japamorfo tomou, né, pai? Natural nem o cabelo do parceiro. Tá aí, satisfação. Aê, família. Felizão, pai. Demais. Em Guarujá, hein. Chico Bailão tá em Guarujá. Você que não acompanha, galera. Esse aqui é o DN. Você acompanha o canal, tá sempre aí com a gente. Né, o MC aí que... Pode falar, pai? Togou no empresário aí? Pode, pode. Togou no empresário aí. Primeiro o MC com o Togou no empresário. Mais uma novidade que a gente tá falando pra vocês em primeira mão, tá? Em primeira mão. Uma das que vai vir em 2020 aí, pai. Ficou felizão, pai, que passou aí, esticou o Bailão? Ficou. Moleque é merecedor. Você ouviu também, velho? Qual a chance, pai, de nós marcar um gol em 2020? Eu nem ouvi. Mas chegou um cara lá... Eu nem conheci o cara. Mano, você viu aí, velho? A música do DN passou ali, velho. Caralho. Eu tava como mexendo no celular, daqui a pouco passou. Ixi... Falei, pai. Tá tocando, pai. Tá tocando. Caralho. Falei. Falei, você fica feliz, esse sorrisão aí vendo o meninão? Ele ficou feliz na hora que você tocou a música? Nossa, parece que uma borboleta se abrindo. Borboleta se abrindo, pai. Não, borboleta se abrindo. Tá ligado, pindo no lixo lá, felizão. Mas eu fico muito feliz, mano, em empregar pessoas que estão começando. Na realidade, o nosso canal Shaper Inexplicável sempre abraça pessoas com esse sorriso, tá ligado? Só que a maioria, ou grande parte das pessoas, transforma esse sorriso em... Sabe? Coisa ruim. Às vezes desespero, pai. Falar mal, mano. E o que eu peço, pai, nós vai estourar em 2020. É que você não abandona nós e não sai a... É louco, pai, eu acredito muito, como eu te falo, pai, é... Vocês, pra mim, me ensinam muita coisa. Eu aprendi muito com você. A cada dia eu aprendo e minha motivação, meu foco é 2020 e nós acertarmos. Mas tá no gol, Toguro cruza, a DN mata no peito e faz... Sai o que não, pai. Sai não, fazer? O DN não vai precisar trabalhar na obra mais, não, pai. Vai não? Vai ficar lá? Vai não, pai. É, acabou as férias, eu vou voltar pra obra, né, família? Não pode... Não, pai, a gente vai fazer o escritóriozinho do funk lá. Você vai blindar sua mente pro funk, pai. Vamos estudar, estudar. Sabe estudar, Patrão? Shape também, né? Eu vou falar uma novidade minha aí, família, ó. Agora eu quero ver. Em 2020 eu vou pôr o shape. Os caras comentando... Os caras comentando que ele tá com o shape do Bin Laden. Caralho, Bin Laden tá no shape agora. Faz aquele tempo aí que eu vou dar uma música lá. Três horas da manhã, galera. Tô editando o videozono pra vocês. E só no Instagram, hein, filha? Respondendo a galera, né? Tem que dar uma atenção. E aí, o que que você tá curtindo aí, a galera que te mandou mensagem? Como que é pra você? Tô curtindo. A galera, tipo, falando mal bem. A galera tá curtindo que ele entrou pra casa maromba. Como que é, né, mano? Do nada. Que o teu grupo chamou pra um treino. Do nada, tá? Fui lá, treinei, conheci a casa. Tá coceiro aí, filha? Agora? Já que é. Deixa em off. Deixa em off os moleques dormindo aí. Meu, sério. Tá dormindo na varanda. Tá um calor do caralho. Deixa ver o que os cara tá fazendo ali. Os cara tá jogando... Que isso aí, pai? Virou artista, né? Ah, tá fazendo o logotipo, né? Ela tá aí jogando um game aí, ó. Quem tá ganhando, bro? Já ganhei a primeira, já. Ganhei a primeira. Você viu aí, né? Rolando de soccer. Ó, gol de manhã, então. Skin livre. Start to play. Mas isso aí só dá no começo do jogo. Esses dois já fizeram um body play aqui. É. Eu acho que vocês vão errar. Esse daí a bola foi torta. Foi torta. Foi torta. Mas e se o goleiro sai? Não, viado. Resolve. Se o goleiro for... Mas eu vou tentar fazer. Os cara tá aí. O que eu tô fazendo? Eu tô lendo os comentários. Da onde? Do YouTube é muito engraçado. Da onde? Do último vídeo. Qual que você achou mais engraçado até lá? Não, né? Melhor não? Melhor não. Não tem como. A Jéssica tá toda quieta aí. Eu sou quieta. É quieta? Muito pesada. Dá um pedaço. Que porra é essa, velho? Que cê tá fazendo aí? Não, não. Tá bem mais feito, cara. Isso aí vai dar de arredo. Vai dar de arredo. Vai dar de arredo. Vai dar de arredo. É só massa. Mas tá cru, velho. Acabou o frango da casa. Gastei quente até hoje. Acabou tanto. Tá deprimando. Pessoal, mano, o quarto tá extremamente quente. O horário tá dormindo aí, ó. Tá no horário dormindo igual a criança. Já acordou, pai? Amacaxeira já. E o calor tá grande? Tá tranquilo aqui, pai. Tá tranquilo aí também. E é isso aí, galera. Fideliza no like aí. Vou tentar postar tudo dessa viagem pra vocês aí. Eu lutei pra ter sua casa aqui, né? Queria agradecer a galera aí que fortaleceu. O Pedro de Guaro já fortaleceu a casa pra gente, né? Lutei pra ter a rapaziada unida aí no final do ano. Ano novo. Vamos passar o ano novo aí unido, ó. Jogando um Super Nintendo. É, se vocês querem ver mais coisas da casa aí. Jogar valendo aí um real. Então é isso, fellas. Tão menina unida. Jogando um Ronaldinho Soccer 96. Fideliza no like.